Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Europa Universalis 4, vamos continuar nossa campanha aqui. Nesse momento, nós estamos tentando finalizar essa guerra contra os outros humanos ali, mas vai dar um trabalho, né? Eu já comentei com vocês, geralmente esse tipo de guerra aqui é uma guerra que dá trabalho, tá, galera? Deixa... Eu tô vindo pra cá... Acho que é um forte nível 6, a gente vai precisar de bastante exército aqui. Infelizmente, a gente vai sofrer um pouco de... A gente vai sofrer um pouco de atrito aqui mesmo, tá, galera? Meu Manpower tá bem preocupante aqui. Vamos terminar essa batalha aqui. A batalha terminada com sucesso de alguma forma. Esse cara conseguiu... Sobreviver. Acho que é nessa direção que ele tá indo. Agora ia fazendo zoeira. Coris. Nenhum core ainda. Deixa a galera aqui separar. Tô sofrendo bastante atrito. Realmente tá me preocupando. É o seguinte. Deixa esse cara feio pela frente. Legal. O que que eu quero fazer primeiramente? Todos vocês. Vão pra cá. Cadê uma batalha que eu quero batalhar? Segundo a mente. Vou continuar indo atrás daquele cara ali pra gente realmente destruir ele. Ele tá ficando distante demais. Vamos acelerar o passo aqui. E já foi. Legal. Dá pra colocar todo mundo ali? Na real até dá. Eu só não preciso. Só não preciso exatamente. Eu só tô vendo aqui pra cá. Será? Chamou a atenção dele estar ali. Beleza. De novo. Vamos batalhar. Imagino que agora a gente pega eles. Ela tá correndo. Coitado. Infelizmente ele tirou aquela seja ali. Tá ok. Na voltinha a gente já vai ver o que que tá rolando. Essa batalha aqui também. De onze, de onze. Tá ótimo. Isso aqui deveria ser um stack wipe. Infelizmente não vai ser. Ele vai dar um jeito de correr. ver. Pois sim. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Eu venho pra lá. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Ah, particularistas. Why not? Ah, velho. Você tá zoando. Que porcaria. O que eu tenho que fazer? Vai dar um certo trabalho, meu. Deixa eu ver se vai ser stack wipe. Não vai. Porque nós rolamos muito mal, né? Mas rolamos bem. Talvez seja um stack wipe. Rolamos mal de novo. Aí, aí não ajuda, né? É o cara que consegue fugir. Vamos aumentar essa galera aqui. Acho que tem um cara que não se movimentou. Não da maneira que deveria, pelo menos. Eu venho pra cá. Mais um forte tomado com sucesso. Vou dividir essa galera aqui em dois. Tranquilo. Alguns fortes nessa direção aqui que eu não quero pensar neles agora. De qualquer forma, seria interessante. Fazer essas series aqui. Então, um líder. Tem esse líder aqui que não tá servindo ninguém. Então, ok. Beleza, ok. Faça isso. Não sei se a gente batalha aqui com essa galera. Esse exército subiu. Ok. Agora eu quero aquele ali. Esse exército aqui. Tem que tomar muito cuidado com os tics mensais aqui. Você dá uma segurada pra não sofrer esse atleta. Posição de movimentação nessa linha aqui. Estou ok. Eu realmente quero que ele vá pra um forte. Daí a gente vai forçar a batalha. Estamos ficando positivo. Então, tá bem. Tranquilo. Travou a movimentação. Vou pegar essa galera aqui. Menos alguns pra eles. Os caras aqui tragam a movimentação pra cá. O senhor tá vendo pra Bunny Serpo. Essa aqui tá interessante. Vamos pra cá. Força pra cá. Porque esse cara aqui tá sem líder. Uou. Inesperado. Isso aqui pode ser problemático. O que eu fiz essa cagada aqui. Deixa eu colocar o dente pra não torrar o seu manpower. Vamos pegar essa galera aqui agora. Interessante. E pronto aqui do jeito que a gente abriu. A galera tá fazendo o que ela tem que fazer aqui. Tá ótimo. Talvez eu tenha que abrir mão de um pouquinho disso aqui. Pra aumentar um pouquinho o meu recrutamento, tá? Vamos fazer isso. Porque senão vai dar ruim, galera. Tomamos um por cento. A gente vai precisar. Alguma forma do que ela tem que vai entender. Seramente matado. Essa galera daqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos abrir essa galera aqui. Se ela trava pra lá. Vamos aumentar assim. Vamos fechando ele aqui. Interessante. Bem de olho aqui no que tá acontecendo. Funciona o dente. Ele tem que lembrar que vem um exército pra cá, né? Tem que lembrar disso. Bem importante. Ah, 47% ainda. Meu Deus. Ok. A movimentação dele aqui é importante. São pouca movimentação pra ele aqui. Esse cara sai no dia, deixa eu ver, cinco. Eu chego lá dia oito. Se eu... Avançar mais rápido. Eu chego no dia cedo, que é bem interessante. Bom, seja que acabou. Essa aqui acabou. Bem interessante. Os caras percam pra tentar tirar o Gazimuki da guerra. Me ajudar. Ali eu acho que eu peguei mais seis... Oh, crap. Pra vocês, ó. Tinha esquecido de vocês. Tem um líder aqui? Não tem. Vamos rolar um líder. Vem pra cá. Tá ótimo. Particularistas dos derps. Acho que isso tá ok. Por um segundo eu achei que era o meu Wargo. Mas não é. Menos mal. O que é coisa, né? Tá até a cama. Tá chegando aqui. Tá. Esse cara aqui também tá comprometido, né? Fazendo 5K de regimentos aqui. Só esperando... A galera chegar. 15 e 17. Esse general aqui que vai demorar um pouquinho mais. Shift consolidante. Agora todo mundo dia 15. Maravilhoso. Você vem pra cá. Você fica aqui. Acho que eu sou a identidade desativa. Porque daí eu já vou pegar esse cara aqui também. Não vai conseguir fugir. Ah, que pena. O que seria um pontíssimos valiosos, tá galera? Se a gente tivesse julgando... Se a gente tivesse declarado uma guerra de superiority. Pra ser muito sincero. Tô ligado que a gente tá com o negócio ativo. Mas a gente tem que tá ativo mesmo. Porque... Manpower não tá segurando. Parece um forte. Você tá zoando. Véi do céu. Chegou lá que dia? 5. Você chega no dia 100. Maravilhoso. Melhor que um disso. Só dois dias, meu. E olha pra onde ele tem que fugir, galera. Não entendi como que esse cara vai conseguir fugir ainda mais disso. Mas tudo bem. Sinceramente não entendi. Será que é pra cá? Esse cara não deveria ter muito espaço pra fugir, não. Posso tentar queap. Vamos pegar essa tech-up. Acho que não tem porquê, não. Não tem porquê, não. Ok, ok. Tô curioso pra saber onde esse cara tá indo. Definitivamente ele tá vindo aqui pra baixo. Talvez aqui assim. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora deixa eu fazer isso aqui e ver pra cá. Vamos ver pra... Vamos tentar acompanhar ele aí, né, galera. Pra ver pra onde ele tá vendo. Tá indo aqui pra baixo. Tá indo aqui pra baixo. Você vem pra cá. Oh, crap. Aqui não tinha soldado o suficiente. Eu não tinha reparado, galera. Eu não tinha reparado. O que é que não tinha soldado o suficiente? E por que não tinha soldado. Eu era pra eu tirar esse cara aqui da guerra e... E vacilei. Ah, caramba. Isso não foi legal. Você tá com soldado aqui de novo? Ó, tá. aqui na real bom então você só esse cara aqui ele tá vindo para cá e aí e aí e aí e deveria ser até que o app e de fato o foi a última esquina solidente bom e vamos marchar para esse lado aqui de novo e um 70k de regimentos ali de novo velho como que você consegue ter tanto menos power né tem 105k de alguma forma o atalho e o solução para cá e aí e eu chegar lá no dia 29 você chega no dia 29 maravilhoso o cara correu gritando eu vou tentar gravar a movimentação desses caras aqui na frente consegue ele não fugir e não conseguiu fugir bem e você sobe e ele só tem e faz isso você faz isso e vem a essa direção uma coisa e elas e aí e enquanto isso a gente continua e a guerra aqui e e eu vou precisar e ativar a sua a outra que que eu não só mais tudo bem o filho da mãe E a saber minha trama Como que você conseguiu ir pra cá, né? Tá entendendo? Vamos empurrar nesse cara Acho que perdi outro Regimento aqui que deveria ter escondido Pra cá Ficou solidente Pra cá Chega no dia 26 Chega no dia 28 Talvez vocês vão cantar um pouco mais rápido Chega no dia certo Agora sim Não Não De alguma forma Eles rolaram melhor que eu ali É sério isso Então tá marchado dessa forma E esses caras aqui Ficam aí por enquanto Acho que foi Ahm, deixa eu voltar pra cá Já era Tem que ser essa movimentação mesmo Acredito Eu acho que o jogo é É outro lugar, né? A gente tá aticando positivo Tá tranquilo por enquanto Meu Deus Deixa eu fazer mais Me deem bons caras por favor Pega essa galera aqui Cara, que guerra demorada Demorando muito mais do que eu gostaria Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Beleza, daí você vai pra cá Vocês de vocês E você provavelmente tem um líder sobrando Vou pegar esse líder Perfeito Vou fazer mais caras por aqui Vou fazer mais carpet siege aqui Eu sinceramente acho que os derps agora Eles sempre Agora tem 37k de manpower só Tem menos Detalhe que a gente tem menos 91 pontos ainda Tão bastante cuidado Com o uso de manpower Manpower realmente tá torrando Realmente torrando manpower aqui Com certeza galera Não tem nem o que fazer, né? O cara que a gente vai precisar Vai ser a ideia de quantidade Não tem o que fazer A gente vai precisar disso National manpower E mais manpower recovery É exatamente isso que a gente quer Deixa eu ver só as tecnologias 21, 21 Quanto tempo da frente? 90, tá Dá pra tankar Dá pra pegar isso aqui E dá pra pegar o próximo depois, né? Vamos inclusive trocar Vamos pegar um cara mais novo aqui Tem land maintenance modifier Não é ruim Mas não é o cara que eu quero Adoraria o cara do Moral of Arms Nós temos ele aqui Que dá pra evoluir Então 28 anos 38 anos Vamos renovar essa galera aqui Vamos renovar eles também E o Influence Reduction Apareceu o cara do National Rest Vamos botar ele aqui E vamos Evoluir ele um nível Deixa eu repagar meu empréstimo aqui Eu esqueci que eu tinha Que a gente tinha E vamos E vamos Tô começando a sofrer aqui, né? De manpower Bem ruim Bem ruim Pra ser sincero Vamos dar tecap Os 92 pontos Pode ser Pega aí Ótimo Ok Tem que ser Tem que ser Galera Não tem o que fazer Pice of Cotton Sério Pega essa devastação Aí Tanto faz Chega de salvar esses lugares Ahm Esperança a galera se posicionar Eu adoraria Trocar esse cara Pelo cara do Moral of Arms Se é possível Vem o cara do Moral of Arms Perfeito Evoluir ele Acho que dá pra evoluir A última É Bom Ahm Seria maravilhoso Colocar o foco aqui Enquanto pode deixar Dizendo que tá Tem algum líder aí Que a gente possa chutar Tem Vamos chutar ele Pra parar de perder esse ponto Ok Beleza Velho do céu Os caras chatos Tem mais Coisa aqui pra gente fazer Não A gente tá ok Dá pra pegar só Ele Inflation Reduction Provavelmente Nós vamos perder O controle da Cúria Perdeu ele Inflation Reduction É bem ruim Né No geral Ah A gente não precisa Agora Não precisa Agora Tá trancando Dá pra Tancar Galera 58% Tô quase existindo Eu cansei De tentar Lutar Contra os Durps Tirar esse cara Daqui A gente A gente tirar A gente tirar o Gazimuk Da guerra Vamos tirar o Gazimuk Da guerra Da grana E tchau Aqui Ele travou aqui Você A gente consegue Será que Chegar aqui Com o tempo Esse cara não tem Muito lado Pra correr Você também Consegue chegar aqui Com o tempo Talvez a última Batalha de todas Ela travou Movimentação Ele tem 21 30 E 4 Cara de frente Eu tenho 39 Interessante Essa guerra Aqui Só Colocar um Líder Bem top Talvez Esse Beleza Ah Perigoso Isso aqui Mas vamos lá Eu tenho Mais homens De frente Então ele vai Tomar flunk Oh crap Nós dois Preenchemos a linha Eu não tinha Pensado Nessa Eu rolei Um Ok Exatamente Bom Agora um 7.10 Isso é bem Bom 7.1 Isso é Melhor ainda Ok Aqui Pra cima Sobre o dente E um Desses caras Vem aqui Pra cima Também Só Pra aqui Ele vai me Garantir Estourar O restante De manpower Dos Dos Outros Mas Eu penso Que vai ser Bem Bom Bem Bom Galera Agora sim Derps Colocados Ali No cantinho Deles Pouquíssimo Manpower Zerado Manpower Tudo bem Que eu estou Zerado Também Eu adoraria Desativar Essa parada Se não Eu vou gastar Todo meu Arme Profissional Não é O intuito Mais um Tique Com ele E daí A gente Tira Desativar Se não Vai Dar Rõ Melhor É Meus Exércitos Chegaram Aqui Primeiro Do Que Eles Só Tá Guardando Aqui Agora Vem cá Amigão Vamos conversar Nós dois Aí Pronto É What Como assim Eu sou atacante Aqui Eu tava aqui Primeiro Não faz nem sentido Faz nem sentido Alguém Tem que Falar Desse bug Aqui Lá no fórum Da paradox Faz nem sentido Posicionar Essa galera Aqui Pra cá Ok Derps E aí E aí Cara Ficou ruim Vou encerrar Vou encerrar Eu volto No próximo episódio Terminando Essa guerra Mais Até mais Tchau Tchau Tchau